Essa triste história Lá que beijam meus olhos Ao sentir na pele Que a segregação não acabou Julgo minha cor esquecendo Que sou semelhança e imagem De nosso senhor Sou medo, sou musiquinho Respeita, sou mais que uma cor Sou raça sem rancor Por Deus somos todos iguais Um povo que clama por paz e amor Somos negros, sim senhor Sou negros, somos sim senhor Respeita, sou mais que uma cor Sou raça sem rancor Por Deus somos todos iguais Um povo que clama por paz e amor Essa triste história que vou lhe contar É a mesma história que vovó contou Passa o tempo e o tempo não muda A história que passa nos marca, nos enche de dor Lá que beijam meus olhos Ao sentir na pele Que a segregação nunca acabou Julgo minha cor esquecendo Que sou semelhança e imagem De nosso senhor Sou negro, sou musiquinho Respeita, sou mais que uma cor Sou raça sem rancor Por Deus somos todos iguais Um povo que clama por paz e amor Igualdade social Sou negro, sou musiquinho Respeita, sou mais que uma cor Sou raça sem rancor Por Deus somos todos iguais Por Deus somos todos iguais Um povo que clama por paz e amor Nosso sangue tem a mesma cor Sou negro, somos sim senhor Respeita, sou mais que uma cor Sou raça sem rancor Tenho amor Por Deus somos todos iguais Um povo que clama por paz e amor Diga não ao preconceito Diga não à desigualdade social Diga não ao racismo Aceite o diferente Diga não à falta de respeito Essa triste história que eu lhe contei É a mesma história que vovó contou